Quando entram na Receita Federal, os auditores fiscais sabem que o trabalho deles demanda dedicação, esforço e estrutura. A dedicação e o tempo eles conseguem coordenar muito bem. Já a questão de estrutura é uma porta que eles precisam de apoio para ser aberta. Aos 39 anos, Leonardo de Castro Faria aprendeu que para realizar o seu trabalho, motivação é a palavra necessária. Desde 2014, ele atua em Epitaciolândia, cidade do Acre, que faz fronteira com a Bolívia. Lá, o combate ao contrabando de pneus, de gasolina e de gás faz parte do trabalho de Faria. Assim como para ele, a motivação para que os auditores fiscais se mantenham firmes no trabalho foi sendo usurpada ao longo dos últimos anos. Desde 2014, os auditores fiscais que atuam em fronteira não têm perspectiva de remoção. Esse foi o último ano que ocorreu o concurso público para o cargo. A falta de perspectiva de remoção, então tudo isso, juntamente com a pandemia, que nos isolou mais ainda, tudo isso traz uma desmotivação muito grande para o trabalho, porque nós não temos condições de exercer com qualidade nossas atribuições, nós não temos condições da cidade de termos uma condição mínima de trabalho, de saúde, de educação. Não conseguimos sair, às vezes o custo para sair da cidade é muito caro, por conta da região que nós estamos. E juntamente com toda essa falta de infraestrutura que eu já enlinquei, a falta de perspectiva de remoção, a distância das famílias, dos parentes, tudo isso só vem contribuindo para que os servidores fiquem doentes mesmo. O Hermano Toscano, que atua em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, destaca ainda as dificuldades em relação à falta de estrutura para o trabalho dos auditores fiscais. Esse problema de estrutura tem feito com que esses servidores, eles fiquem cada vez mais sobrecarregados. Quando eu falo de estrutura, eu falo de tecnologia, de aquisição de equipamentos, como câmeras, como OCRs, por causa da vigilância e refressão. Pegando um pouco o gancho, falando um pouco da minha unidade, da alfândia do Corumbá, O posto ESDAS carece de um vídeo monitoramento, de câmeras com OCR, recleitores de placas, enfim, coisas que poderiam ajudar no cumprimento das funções desses servidores, bem como fazer com que eles possam realizar parte dessas atividades de maneira também remota. No tocante à falta de estrutura, isso aí ocorre na maioria das unidades e também acaba prejudicando o trabalho, seja por falta de locais de armazenamento de mercadorias, ou até falta de espaço para pátios, onde ocorre o despacho aduaneiro, ou operações de vigilância e repressão. Em áreas tão inóspitas como em Tabatinga, no Amazonas, até trabalhos, além de suas atribuições, os auditores fiscais precisam fazer. Pela falta de servidores, eu acabei ficando deslocado e trabalhando em atribuições que eu não deveria estar trabalhando. Por exemplo, atendimento ao público, principalmente a questão do CPF, por conta da pandemia. Tivemos essa demanda muito alta de regularização de CPFs. Foi com a intenção de amenizar essas dificuldades que um grupo de auditores fiscais que atua em áreas de fronteira, se reuniu em Brasília na última quinta-feira. Em um encontro coordenado pelo Sindifisco Nacional, os auditores fiscais estiveram com o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, entre outros integrantes do governo. Ao todo, o grupo levou três reivindicações para a equipe do governo. A implementação do teletrabalho nas atividades da administração aduaneira, ampliar a abrangência do conceito das unidades de difícil provimento para as unidades da Receita Federal, a fim de possibilitar o exercício da atividade em regime de plantão 15 por 15. E, por último, a realização de concurso externo, que permita a remoção dos auditores fiscais das áreas de fronteira. O trabalho da Receita Federal, ele não é um trabalho única e exclusivamente de logística, mas também de proteção e segurança nacional nas fronteiras. E esses colegas, eles estão, no mínimo, desde 2014, nessas regiões mais inóspitas do país, sem perspectiva de sair dessas localidades. E qual é o problema disso? Esses colegas, eles vão criando um certo vínculo com a região e, por serem cidades pequenas, esses colegas acabam correndo risco, sua própria segurança e a segurança de sua família, porque eles tornam pessoas visadas dentro dessas regiões. São pessoas que coibem atividades ilícitas em regiões de fronteira. Dados atualizados do Sindifisco Nacional apontam que há 408 auditores fiscais atuando nas áreas de fronteira. Dos 380 que a entidade conseguiu contato, 141 manifestaram interesse em remoção. A grande questão é que esta remoção só pode ocorrer mediante a realização de concurso público. Eis a grande demanda dos auditores fiscais. O encontro com o secretário da Receita Federal foi uma oportunidade de os auditores fiscais sensibilizarem o governo para as demandas dos servidores, em especial a realização do concurso público. Apesar de Tostes não ter dado uma data concreta para a realização do certame, o secretário apresentou indicativos de que a demanda já está sendo trabalhada internamente no governo. Sabemos da grande expectativa que existe em termos de remoção, tendo em vista o tempo que já transcorre desde o último concurso. Estamos trabalhando nisso e o compromisso assumido foi de que o próximo concurso, quando for autorizado, ele será prioritariamente para atender as necessidades das unidades de fronteira, contemplando todas as expectativas de remoção e buscando, dentro das possibilidades do número de vagas, reforçar a presença da Receita Federal nessas unidades. Saber que a possibilidade de concurso está sendo analisada pelo governo trouxe um novo ânimo para Carlos Daniel do Nascimento. Aos 41 anos, o auditor fiscal está há 15 anos atuando na aduana de São Borja, no Rio Grande do Sul. A gente entra na Receita motivado, entra com essa perspectiva, só que o tempo vai mostrando para a gente que ela não se confirma. A gente acaba, por muitos motivos, ficando preso lá. A gente vê outras pessoas saindo por outros motivos que não a remoção e a gente está ali tentando fazer nosso trabalho. E a gente nunca chega a nossa vez. Na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, o auditor fiscal Silvério Martins também relata suas dificuldades para desenvolver o trabalho, em meio à falta de estrutura. Eu estou numa equipe em que eu não faço vigilância e repetição efetivamente, porque eu não tenho condições logísticas nem de outros servidores me apoiarem. A falta de condições de trabalho enfrentada pelos auditores fiscais nas regiões de fronteira é uma das principais preocupações do Sindifisco Nacional. Por esse motivo, a entidade levou ao governo sugestões, como a implementação do teletrabalho e também a ampliação da abrangência do conceito das unidades de difícil provimento. É o nosso trabalho trazer também soluções, não apenas a gente reivindicar, mas nós já estamos trazendo algumas soluções que foram, inclusive, propostas por colegas que aqui estiveram e também vamos estar sempre cobrando não só a implementação dessas soluções, mas também a realização de um novo concurso para o mais brevemente possível.